Olá, meu nome é Patrícia Valério e eu sou uma pesquisadora brasileira. Durante o meu processo de doutoramento, eu publiquei alguns artigos e um deles tem mais de 270 citações em revistas internacionais. Tudo que eu desenvolvi durante o meu processo acadêmico me gerou convites para atuar como professor ou palestrante em mais de 10 países, na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, eu considero que eu tenho levado o nome do nosso país para fora e honrado tudo que eu recebi em termos de bolsas que permitiram que eu fizesse a minha carreira acadêmica. A gente precisa das bolsas.